Oi, pessoal! Começando mais um vlog no carro, né? Gente, como eu fico no carro, né? Impressionante. Ai, deixa eu soltar o cabelo, senão vai marcar meu cabelo. Eu tô indo pra Campinas, já marcou, né? Tô indo pra Campinas encontrar com Sweet Carol. Tô levando pra ela um chocolate do Arábia, que é um lançamento. Que vocês... Bom, acho que vocês estão vendo o vídeo segunda. Não sei que dia que vocês estão vendo, mas os influenciadores já receberam. Então, tudo bem eu falar aqui no vlog. Até porque eu mesma já vou ter mostrado. Mas... É isso, sim. Tô indo encontrar a Carol. É... Pra levar a barrinha dela. Barrinha é modo de dizer, né? E é isso. E aí... A gente vai se falando. É... Hoje vai ser pauleira, porque eu vou... Bate e volta. A gente ia almoçar junto, mas... Eu dei uma atrasadinha pra sair de São Paulo. E quando eu saí... Eu peguei muito trânsito. Tipo, aquele trânsito que vai aumentando o tempo do Waze. Enfim, então... Mas vai dar certo. Vou encontrar... Não vou almoçar com ela, mas a gente vai se encontrar um pouquinho. E aí, pessoal, pera. Tá quente. Tá quente. Não, eu mostrei. Uma coisa ridícula. Daqui que é mentira. Nossa, meu cabelo tá... Só por Deus. Ela tá me mostrando... Os bastidores do... O povo acha que eu ando só maquiada. Olha aí, sapatinho. Essa eu tinha visto lá antes. Acho que foi o dia que chegou. Eu tava na sua casa. O dia que chegou isso aqui. Ai, parece uma remolha de doce. Nossa, e você não... Ai, dá vontade. Dá vontade de dar umas mordilhas? Dá, mas esse aqui é bem mais legal de afrontar do que esse. Nossa. Aqui, ó. Então, esse aqui. E ele não estoura? Não estoura. Você só tira. É que ele fica tão pegajoso. Eu amo esse caderno. Eu peguei pra... Isso que é muito bom de afrontar. Eu acho lindo o... O pingo que eu fiz. Não, é um squishy que chama, né? É um squishy. Tem um cheirinho no meio doce. Tem. E eu não sei o que eu faço nessa estante aqui que tal. Ah, já é um cenário assim. Uma bagunça. Uma coisinha da minha imagem. Nossa, aquilo ali é minha infância. Eu tenho um desse. Eu comprei numa... Sou, sou, sou. Sou o que tal? Não sou, sou. Ainda peguei uma bolsinha de graça. É, só aquele suque. Você pegou... Meu, e aquele suque, eu não sei se eu te falei, mas... Você pechinchou, né? Pechinchei. Porque assim, é 40, sai por 10. É. É. No Egito é melhor ainda. Sério? Tem pelas pedrinhas matricionzinhas. Ah, tá. No Egito é assim, 30 dólares. Não, não, thank you. Não tenho espaço não. Aí ele fala assim, quanto? Quanto você dá? Quanto, não. Cinco. Cinco. A gente vem na casa da amiga e sai com carregamento e coisa. Deixa eu ver que é mais aqui. Ela resolveu fazer doações. É. Gente, não. Calma, deixa eu... Ah, eu nem te mostrei. Nossa, eu tô com uma olheira, mas é a luz. É a luz, gente. Acredita em mim. Não, eu com esse cabelo que fiz o... Mas tá lindo. Aqui na frente. Mas eu gosto do seu cabelo onduladão. Eu vou ter que cortar por causa do áudio, mas eu vim comer o mexicano. Ah, a transformação. Acabei de chegar no Ibirapuera, porque está tendo um congresso para médicos, mas eu fui convidada. Doutora. É, fui convidada pelo Tonon, né? Meu médico maravilhoso. Ele que organiza esse evento. É, ele convida outros médicos, palestrantes, mas o evento é promovido por ele. E eu vim conferir. Vamos ver o que eu mostro para vocês. Gente, olha que chique. Peraí que eu vou até... Olha isso aqui, ó. Babado. Ele não brinca em serviço, ó. Eu queria muito que eu arrumasse o meu cabelo, mas não deu tempo. Ah, eu já vi ele ali, ó. O padre de chique. Gente, o que é isso? Olha isso. Gente, o que é isso? Vocês têm uma ideia? Isso aqui é dentro da Bienal da Ibirapuera. Ih, cara. Nossa senhora. Olha isso, gente. Tem cabis e bebes. Eles pensam em cada detalhe. E aí, é assim. Tem vários expositores. Tem os profissionais, né? Então, os médicos e tem. E tem os expositores para mostrar quais são as tecnologias da medicina. Isso mais voltado para pele, né? Então, enfim. Tem diversos aparelhos. Eu tô chocada. Que casal, Brasil. Que casal. Olha isso. Dois gatos competentes que fizeram isso acontecer. Eu acabei atrasando lá em Campinas, né? Então, eu perdi. E aí, agora... Gente, eu vou descer por... Nossa, já tá Scooby. Aí, agora, eu vou descer. Eu quero pegar essa outra palestra. Já prendi o cabelo, porque ele tava muito rebelde. Eu ainda estou em choque. É que não dá pra ter dimensão do que é esse painel aqui. Gente, pensa num negócio isso aqui. É um corredor de LED. Muito massa. Oi, vlog. Tô o quê? Quem adivinha? Tá atrasada. Claro. Spoiler do que vem por aí. Tô atrasada. É hoje, finalmente, a inauguração da loja da Meg Halat. Que eu achei que era semana passada. Quem acompanhou essa tour. E... Mas é hoje. E aí, eu estou atrasada pra ir. Claro, porque a minha vida é estar atrasada. Por que atrasada? É do meio dia 6. Só que eu marquei a Yuna. E eu não quero perder o Ayuna. Porque essa semana foi muito pauleira. Tô precisando muito do Ayuna. Acho que eu nunca precisei tanto. Então... Eu nem comi. Nem almocei. Mas eu vou tentar correr aqui. Fazer um cabelinho. Rapidão. Pra sair e ir lá. Dar um beijo na Meg. E correr pro Ayuna. Vai ser bem corrido. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu estou indo de... E eu estou indo de... Look Meg Halat. Esse vestido, especificamente... Nesse... Nessa estampa, eu sei que não existe mais. Toda vez que eu uso, alguém pergunta. Daqueles looks que falam em sucesso. Mas, eu acho que é a única roupa que eu tenho da loja dela, por enquanto. Ela tem peças lindíssimas, inclusive. Deem uma olhada. Porque, às vezes, a gente acha... Ai, mas é só pra muçulmano. Não é só pra muçulmano. As roupas dela são pra... Claro, tem burquini. Essas coisas assim que são mais específicas, né? Mas, de forma geral, são roupas... Primeiro que, assim, é uma moda modesta. Mas, você pode usar... Do seu jeito, né? Fazer as suas combinações e tal. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque eu tenho família árabe. Embora, ser árabe... Ser libanês ou ser brasileiro... Não tem absolutamente nada a ver com ser muçulmano, né? A religião islâmica, ela está espalhada por todo mundo. A família da minha mãe é do Líbano. E o meu avô já faleceu. Ele era muçulmano. Mas a minha mãe não é. Minha mãe não é. Minha avó não é. Meu avô era, né? A família, de modo geral... É uma bela mistura. Tem católico, tem budista, tem espírita. Tem judeu. E a família é bem misturada, né? Até porque a origem do meu pai, a família do meu pai é judia. Meu pai não é judeu. Mas a família do meu pai é judia. A família da minha mãe é um pouco de muçulmano, um pouco de católico. Eu falo que eu sou a prova viva que... Religião é... Cada um tem o seu. É importante a gente respeitar, né? As crenças de cada um. Eu lembro quando... Porque quando eu tinha 10 anos, 12, né? Não sei direito a idade que se faz a primeira comunhão. Eu quis fazer a primeira comunhão. Confesso que muito porque meus amigos iam fazer e tal. E eu não sabia nem direito o que significava, assim, efetivamente. Foi saber nas aulas, né? De catequese. E aí eu pedi... Eu falei pra ele, né? Embora meu pai não seja judeu... O pai dele era judeu e tal. E aí eu perguntei se ele ficaria chateado. E ele falou que não. Que a religião eu que tinha que escolher e que ele acreditava. Isso me marcou muito, né? Eu nunca esqueci disso e eu concordo plenamente com ele. Todas as religiões... Na sua essência, elas levam pro mesmo lugar. Que é fazer o bem. Que é amar ao próximo, que é respeitar. Todas as religiões... Você não tem nenhuma religião que não pregue por isso. Por respeito, amor, caridade, né? Só que cada um escolhe um caminho pra isso. Estou indo conhecer a loja da Meg. Na verdade, eu vou conhecer a Meg. Porque a gente... Ai, que doido. A gente se fala online e tal. Mas eu nunca vi pessoalmente. Então, é isso. Eu cheguei aqui em Seat. A loja é belíssima. A loja é belíssima. Eu estou nesse vestido. Eu sempre não coloco de mergulho. Mas, infelizmente, não tem mais dele, né? É uma coleção antiga. Por isso, gente, eu vou falar. A mesma coisa em relação aos meus batons. Quando vocês falam, ah, o batom é lindo. Mas eu vou comprar antes. Se você fica esperando, corre o disco de não ter mais depois. Então, gostou de alguma coisa? Isso sabe pra tudo. Eu não estou aqui pra fazer publicidade. Não é nada disso. Mas, assim, se você for numa loja, se você gostou muito de alguma coisa, você pode, claro, comprar quando você gosta. Porque depois você corre o risco de não ter mais. Olha aqui. Aqui deu uns lenços. Ai, eu tenho lenços. Eu fui pro Marroco. Senão, com lugares, você precisa colocar, né? Uma esquina e tal. Tipo de festa, roupa de oração. Mas, deixa eu mostrar um pouquinho de perto pra vocês verem. Gosto dessa cor, né? Tons terrosos. Eu amo. É um menino. Olha. Olha que coisa chique. É isso que eu falo. Entendeu? Não está restrito aos muçulmanos. Não tem nada a ver. Você pode usar perfeitamente. Vou mostrar algumas peças pra vocês. Olha que lindo. Ó, esse aqui é o que eu estou vestindo. Só que em outra estampa. E se olha assim, você não tem noção, né? No corpo fica um arraso. Olha como veste bem. Eu preciso botar aqui as manguinhas. Olha que lindo. Muito chique, né? Claro, eu estou de rasteira. Pode pôr um salto. Pode pôr um tênis. Ó. E tem aquela coisinha pra dobrar. É que eu não dobrei direito, né? Mas pra dobrar a manga, você pode usar a manga longa. Ou a manga longa. Gente, esse é uma modelagem plus size. Mas eu fiz uma gambiarra porque eu amei. Olha, olha. Vocês não estão entendendo o que é leve. O que é gostoso. Nada disso é publicidade. Realmente eu vim prestigiá-la e eu fiquei encantada. Ó. Por último, não menos importante. Olha esse conjunto. Que coisa mais linda. Tipo um kimono. A calça, ela tem o cos alto, o elástico bem largo. Do jeito que eu gosto. E olha como modela bem. Eu gostei porque ela é uma regata, não muito regata. Ela cobre mais o ombro. Eu gosto disso. Até por conta do lpd, porque eu tenho lpd no braço também. Então assim, não cobre o braço, mas dá uma disfarçada. Eu já vou tentar falar pra ela dar um oizinho. Oiêêêê, gente. Acompanhe a Meg, gente. Vou deixar de sair. Eu tô tão feliz de estar recebendo essa maravilhosa aqui na loja hoje. A gente se fala virtualmente há uns anos. 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 E nem dá pra acreditar que a gente não se pode receber virtualmente. É, eu não consegui ver duas outras vezes, né, quando era no outro. Agora vocês precisam conhecer a nova loja, que tá linda. E eu vou deixar as redes da Meg aqui pra ver o mundo. Obrigada, bem, gente. Beijo. Megalatch. Muito chique. Muito chique a loja. Ai, que demais. Deu certo, foi corridinho. Porque agora eu tenho a Ayuna. Gente, eu tô precisando muito ir na Ayuna. Muito, 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 muito. Mas eu adorei. A loja tá... Bom, mostrei aí pra vocês, né? Mas fiquei muito feliz de ver como ela tá com peças bonitas, de qualidade, sabe? Espero que seja realmente um sucesso. Acho que a gente tem que apoiar, né, os amigos, empreendedores. Não é fácil empreender. No Brasil, pelo menos, não é fácil. Então, eu desejo que ela tenha muito sucesso, que venda muito. Espero que vocês venham conhecer. Ela também vende online, mas acho que vale a pena também vir conhecer. E só um depoimento aqui pra vocês, gente. Que dor nas pernas. Muita dor nas pernas. Muita dor nas pernas. De dor de lipedema. Mas eu sei o que foi. Essa semana foi insana pra mim, nesse sentido. Eu fiquei todos os dias, muitas horas em pé. Não consegui nenhum dia pra academia. O que mais? Alimentação. Porque com essa coisa do... Do lançamento do Arábia... Eu fiquei muitas... Eu fui comendo, né? Fui comendo. Tanto comendo o chocolate em si, mas também, como eu fiquei muitas horas, eu comia lá o que tinha alguns dias. Porque o Arábia tem muita opção sem glúten, sem lactose. Mas teve dia que eu não me segurei e acabei comendo outras coisas. E também, ontem que eu fui pra Campinas, eu tava também na pressa, porque eu vivo na pressa. E aí eu fui comendo um mexicano, comi um burrito, que eu mostrei pra vocês, né? Ali tem lactose, glúten, enfim. O açúcar que eu fui comendo ao longo da semana, né? Do Dubai. Que eu vou mostrar, que eu tenho que mostrar antes pra vocês, né? Agora eu cheguei no meu lugar favorito de São Paulo. É, Iuna. Rapaz, isso aqui vocês não tem ideia. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aí aqui, ó. Eu tiro o sapatinho, o meu, e coloco uma pantufinha. A gente deixa a sujeira lá fora. Tá ótimo. Vou gravar agora, vou gravar o vídeo do chocolate do Arábia, que é o mais novo lançamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, meu Deus, pera. Será que é o cu? Eu queria pôr a luz mais pra cá, aquela luz. Vocês não têm ideia o que o Arábia trouxe pro Brasil. Olha ela de Barbie. E aí... Pera que vocês estão todos. Gente, estou aqui o quê? Me arrumando. Nossa, eu parei de tossir. Agora que eu tossi, que eu me toquei. Queixo vermelho de quem tava o quê? Se cutucando, né? Toda errada. Ouch. Mas... Tô me arrumando. Não votei ainda. Preciso votar. Tô toda atrasada. O que que eu fiz hoje? Arrumei as coisas básicas de dia a dia. Arrumei a cama, levei a luça. Mas... E tava também respondendo comentário. Tem coisa que a gente faz e que não entra pra conta de trabalho, sabe? Tipo, pra mim, né? Eu não fico com a sensação que eu trabalhei. Mas eu tava respondendo um monte de comentário. Isso é trabalho. E eu esqueço de contabilizar isso. Mas, enfim. Agora... Fiz meu café. Fiz um ovinho. Esquentei um bolinho. Que eu sempre tenho. As coisinhas... Ai, deixa eu soltar já. Porque eu vou prender. Prender... Pra conseguir me maquiar direito. Porque eu vou gravar vídeo de maquiagem. Ah! Ó. Que eu falo pra vocês que eu gosto do meu cabelo. É que agora ele tá muito. Porque eu acabei de soltar. Mas tá vendo? Essa curvinha assim, ó. Que é pra não ficar... Com a coisa lambida. Eu vou gravar resenha pra vocês. Não agora. Mas eu vou gravar resenha. Até porque eu preciso testar bastante pra gravar. Mas eu gravei primeiras impressões. Para os membros do canal. Olha. Tá vindo os conteúdos. Exclusivo pra membro. Aham. Essa maquiagem vai entrar no canal ainda pra vocês. Só que com outro batom. As vezes eu falo isso. Ah! A maquiagem vai entrar. Daí se na thumb eu não tô exatamente com o mesmo batom. Fica difícil de identificar as vezes, né? Mas vai entrar... Provavelmente na sexta-feira. Vim almoçar na Arábia com a minha irmã, com o meu sobrinho. Fala assim, oi. Oi. Fala oi. Oi. Chegou. Vem falar. Já tá aqui, filho. Come agora. Sempre come. Uma cobra. Agora... Indo votar. Tarde. Não gosto de votar assim. Quatro da tarde. Gosto de ser assim logo de manhã. Mas hoje... Eu não queria sair... Pra votar. Ter que voltar pra casa. Pra gravar vídeo. Não sei o que. Eu achei melhor. Fazer tudo que eu tinha pra fazer em casa. Saí. Eu ia votar e depois almoçar. Mas a minha irmã tava morrendo de fome. Aí eu... Eita, faltou batom aqui no cantinho. Aí eu saí... Fui almoçar primeiro. E agora tô indo votar. O primeiro turno foi muito tranquilo. Parei praticamente na porta. Votei. Em cinco minutos eu fiz tudo. Até hoje. Olha eu aqui de novo. Chegando no Sírio. Porque... A menina que tava fazendo... Com as barras... Tava fazendo eu e ela. Aí ela... Hoje teve que ficar na escala normal. Do Arábia, né? No atendimento. E ela não conseguiu terminar quatro barras de influenciadores. Que a gente vai fazer a entrega amanhã. Então... Cá estou eu. Entrou. Passou a cataca. Cataca ali. Aqui já é o Arábia. E aí... E aí... E aí... Gente, cheguei aqui, algumas barras quebraram A gente vai ter que refazer E eu já quero pensar em outro jeito de fazer essa decoração Porque o jeito que a gente tá fazendo não tá dando certo Minha vida é resumida em temperar chocolate Meu braço já tá... E eu que achei que ia sair, passear Tadinha dela, fiquei trabalhando Mas ó, o lookinho, é da Camila Lobo A sainha, e isso é um coletinho Aí eu pus embaixo uma camisa Mas eu já tô só o Pocotó, gente Já tô... Já era, meia-noite Virei a abóbora Aí eu pus o cintinho assim, tipo gravatinha Meia calça, botinhas Bom, tô exausta Ó, até que o batom durou, viu? Porque eu passei antes de voltar Só saiu aqui no meinho, porque eu jantei, né? Jantei Ó, é isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Membros do canal vai ter pra vocês Um vlog, assim, exclusivo Com bastidores Desse processo, desse chocolate Que eu tô realmente super envolvida Botando a mão na massa E aí eu gravei várias coisas Então fiquem de olho Que se Deus quiser Essa semana eu ponho pra vocês Tá bom? E se você gostou desse vlog Deixe o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E... Ainda existe sininho? Acho que sim, né? E eu te espero no próximo Um beijo Tchau 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 Tchau